Ao entrar no quarto do doente, verifique se o pode fazer em segurança. Ao aproximar-se do doente, verifique se responde, tocando ao nével dos ombros e tentando falar com ele. Se o doente não reage, está perante uma situação em que vai precisar de ajuda e possivelmente do carro de emergência. Toque no botão de emergência do quarto e chame por alguém que esteja por perto. De seguida, continue a avaliar o doente. Avalie o pulso e respiração em simultâneo. Assim que a ajuda chegar, peça para acionar a equipa de emergência médica e trazer o carro de emergência. Enquanto aguarda a chegada do carro de emergência, mantenha a avaliação da respiração e do pulso no máximo de 10 segundos. O profissional de saúde que vai pedir ajuda deve conhecer o número de ativação da equipa de emergência médica da sua unidade. Dê a informação relativamente ao local e situação. Após a ativação da equipa de emergência médica, leve o carro de emergência com o DAE para junto do doente. Se o doente não respira e não tem pulso, inicie de imediato as compressões torácicas. Coloque a base de uma mão sobre o centro do tórax, na metade inferior do externo, e coloque a outra mão por cima da primeira. Faça compressões a uma profundidade de pelo menos 5 centímetros, a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e permita o total relaxamento do tórax. Permitir que o tórax volte à posição original do normal. Mantenha as compressões torácicas contínuas até a chegada do carro de emergência. Após a chegada de outro profissional providenciar o plano duro, o plano deverá ser colocado debaixo do tronco do doente. Desde os ombros até a região lombar. Substitua o outro profissional nas compressões, para que possa iniciar a monitorização do doente. Ligue o DAE do carro de emergência e conecte os elétrodos multifunção ao DAE. Antes de colocar os elétrodos multifunção no doente, avalie as condições de segurança do tórax, adesivo transdérmico, água, pelos, dispositivos implantados. Coloque os elétrodos multifunções no tórax do doente, de acordo com as imagens, nos próprios elétrodos. Siga as indicações do DAE. O DAE emite uma frase como, em análise, não toque na vítima. Asegure que ninguém toca no doente nem na cama. No caso de choque indicado, enquanto o DAE carrega a energia, deve manter as compressões torácicas. Após a indicação para pressionar o botão choque, peça para parar as compressões torácicas e assegure-se que estão todos afastados. Pressione o botão choque quando o mesmo começar a piscar. Após o choque, inicie de imediato compressões torácicas. Se o DAE indicar choque não recomendado, reinicie as compressões torácicas. Após a indicação do DAE para retomar a RCP, o terceiro profissional posiciona-se à cabeça para efetuar a ventilação, utilizando o insuflador manual de balão. Conecte o insuflador manual de balão ao oxigênio e inicie a ventilação. Faça duas insuflações com a duração de um segundo cada, que permitam uma expansão torácica normal. Mantenha SBV fazendo 30 compressões torácicas alternadas com duas ventilações, mantendo até Chegada da equipa de emergência médica Recuperação de sinais de vida Respiração normal Mover-se Tossir A cada dois minutos, o DAE vai pedir para interromper o SBV para efetuar nova análise. Mesmo se a vítima retomar a consciência, o aparelho não deve ser desligado e as pás não devem ser removidas ou desconectadas, até a indicação da equipa de emergência médica. Mantenha SBV 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 O que é isso?